Olá gente, aqui o Sindicato de Cara Nova Tudo no... Tudo no gesso Olha que legal Tudo no gesso aqui, olha Está aqui a galeria Olha como está legal aqui Para enfeitar mais tem farofinha ali Não ficou legal? Olha, ali não... Já tinha sido feito o trabalho por ali Aqui já estava pronto Aqui é o museu Museu Poeta Zé Adalberto Museu aqui do Sindicato Muitas peças boas, viu? E vale a pena você dar uma espiada Olha, bem legal Olha Mas, olha Olha o teto do bicho como ficou A gente abriu dos peitos aí Meteu dos pés Certo, e organizado Ficou bem legal Botaram as luzinhas ali, teto Agora Salão Bonito aqui E aí, como foi a reforma aí? Foi? Foi o carnaval O carnaval foi de reforma aqui Foi? Foi, mas Mas foi bom Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Dá um visualzinho diferente Do sindicato Dá mais um conforto Para quem vem Para cá E é isso aí Está mudando a cara Para fazer uma assembleia Um lugar mais decente Para fazer uma cantoria Em vez de ano em ano O ambiente fica mais Acústica Fica mais Fica melhor Ficou Ficou legal, viu? Falta ainda O pintar, né? Ele falta pintar Dar umas lixadas Nas coisas aí Mas Ambe um pouquinho agora É Se Deus quiser Mas está muito legal Muito bonito Ele nunca foi tão bonito Quanto está bonito agora Também as pessoas Que estão administrando São mais bonitas, né? Ixi O cliente é mais bonito, viu? Será? Ninguém tem paciência É, Adriano Cadê a clasinha? Está aí fora Sim É isso aí mesmo, né? É isso aqui mesmo É essa sequência Mesmo essa Olha Está certo? Uma mesa Essa mesa aqui É uma relíquia, viu? Fique sabendo que Essa mesa aqui É de cedro Tem umas gavetas Linda Linda Essa mesa, viu? Vou só puxar Para você ver Ai, está duro Quando a gente Essas gavetas Sabe para quê? Ali tem uma asa Só abrir para cá Só é abrir Abrir Aí a mesa aumenta Aumenta Ela dobra Ela dobra Ela dobra o de tamanho Porque ela vem um pedaço para cá E vai outro pedaço para o outro lado Fica uma mesa bem comprida Aí você Está com pouca gente em casa Só é Dobrar, né? Que ela é dobrada Tem dobrada isso aqui, ó Está vendo? Ó Dobrar para lá Como ela está aqui Fica uma mesa menor Cabendo em todo o espaço, né? Aqui é Aqui é de cedo Madeira cupim no róio Aqui é a mesa para Duzentos, trezentos anos O sindicato se acaba Mas a mesa Fica aí, viu? Tem mais resistência Do que a própria parede Olha aqui Aqui é outra sala Mas É A reforma só foi até aqui Ainda vai acontecer a reforma Mais para frente Vai se prolongar Já começou por ali Pelas salas, né? Aqui por essa sala Vai também ainda Passar um gesso por aí Certo? Nessa outra também Que está carente Vai fazer aqui também Aqui já tem um Um gesso de Um forro de PVC Isso, graças a Deus Foi na nossa Administração E aqui já foi Olha aqui, ó Já foi na administração Do Roberto Que também fez essa sala Que é muito Muito boa Muito boa Essa sala Aqui essa sala O museu É Parece que foi isso Não sei se foi na dele Ou se foi na minha Mas Sei que aconteceu Mas parece que foi ele Certo? Ainda legal? Então Aqui o sindicato Em reforma Mas já está muito bonito Do jeito que está Olha só Maravilha Bem que merecia Que eu não sei se foi na minha Não sei se foi na minha Obrigado Obrigado.